do jeito que eu tô, toda molhada, desde que eu acordei, confusão é essa, uma hora dessa, calma, ela é toda agoniada, ela é toda atrubibada, eu tô ansiosa pra ir pro cariri, eu tô vendo, eu tô vendo isso mesmo, como eles vão vizinhos, é? Ai, vão das cadeirinhas lado a lado, controla três, quarenta, ai a tua é a quarenta, cobre a carteira de pra mim pra ela, a carteira, tá transtornada, tá transtornada, tá transtornada, porque botaram ela longe da cadeira dele, ó gente, vai ter babã aqui, ó, o bom foi ela limpando o dedo, vai ser mais de idade na sua primeira? Não, tô dizendo que as cabelos da frente são preferenciais, é entre tudo, pra idosos, pra idosos, pra idosos, pra idosos, você quer que ela é idosa, ela não é idosa não, idosa é a senhora, não, elas não querem ser idosas, de jeito nenhum, mas quando chega na filha do banco elas querem pegar preferencial, dizendo que tem sessenta anos, porque mania é dessas. É, você controla o seu intestino, viu? Você vai só na água e no chiclete também. Entre você e ele, Fabiola. O que permite explicar, pelo amor de Deus? O que é essa explicação? O que é que essa mulher tanto explica? Aqui dentro está a água dela beber e o leite. Aonde? Dentro dessa bolsinha térmica. Espera aí, a água e o leite estão aonde? Aqui é a água dela tomar, geladinha, e a água do leite. Aqui as medidas já estão tanto certo. Aí a água e o leite está aonde? Está aqui dentro. A água e o leite é aqui nessa bolsa. Aqui é o pratinho dela. Esse aqui é o prato? Isso aqui? Um prato, um prato. E a colher? Tá, espera aí, espera aí. Aqui é o prato e aqui é a colher, assim? É a colher e o prato. Espera aí, o que é que é a colher e o que é que é o prato? Aqui é a colher e aqui é o prato. Aqui é o prato. E aqui é a colher. Aqui tem as medidas do leite. Aonde? Aqui dentro, ó. Dentro de onde? Dessa, desse bichinho aqui. Sim, daqui. Aqui dentro tem o que? Leite. Leite. Leite dentro, certo. Tu só vai usar as células... O leite é isso aqui? É pegar lá. Tá, esse aqui é o leite. É, só abre o prato dela. Tá, e aqui dentro desse negócio tem o que? É leite. Leite. No caso aqui dentro é o leite daqui. Tu pegou um pouquinho daqui e botou aqui, é isso? Foi, foi. Tá, e aqui a colher e o prato. Tá, cadê o prato? Tá aqui. Tá aqui o prato. Certo. Aí aqui a água, tá onde? A água e o leite. Ai meu Deus, tá aqui, ó. Ai meu Deus, eu não entendo nada. Ó, a água do leite. Aqui é a água de fazer o leite. Já tá bom. E a água dela bebê, gelada. Gelada, a dela bebê é gelada. Que ela só toma água fevida e botada pra gelar. Pode ser cuspir, viu meu amor? Oxe, o que que essa... Oxe. O que é que essa mulher tanto? O que é que ele tá liberto? Vá, meu pai do céu. Tá, ô Léo, vem cá meu amor. Chega aqui. Não meu amor, vem aqui. É o que meu amor, o que é? A Bíblia, eu vou já olhar, peraí, viu? Ó, abra aqui, mulher, pra explicar o pai da criança também. Tá, diga aqui, aqui é o quê? Aqui é a colher. Aqui é a colher. Pronto, aqui amor. Aqui é a colher e o prato? É, aqui é o prato e aqui é a colher. Aqui é o leite. Aqui o leite, aqui amor, isso aqui é... Aí você vai com tudo que ela vai comer aqui no prato. Vai aqui no prato e ela... Vai com tudo certo da água, amor. Peraí, menino, o que é que você nunca vi girar pra falar? Nunca vi. O leite, amor. Ó, isso aqui, ó, a água pra fazer o leite. O leite. O leite. O leite, no caso, que TT que toma, entendeu? A geladinha. Ela só toma a água febida, não toma direto do garrafão, não. Depois fala sem cuspir, viu, amor? Pois eu falo. Uf, chique pé. Você já repeteu? Amor, é isso. Você já entrou na loja do sul. A gente falou pra lembrar você, levar um bundex. Leve seu bundex, Fabiana. Moinha, traz o bundex que tu usa pra emprestar aqui a Fabiana. Que lá no Cariri, meu amor, mulher, tu não tem o rabão. É cintura fina e puta grande, viu? É a caminhada, tá me deixando eu saber. É a caminhada, tá me deixando eu saber.